Após cometer homicídio na cidade de Moarama, Itanael Alves da Silva, de 41 anos, acabou escapulindo, saiu de Moarama, percorreu algumas cidades da região e acabou fixando moradia em Sarandi, onde passou a trabalhar de pedreiro numa construção. Comandado de prisão em aberto, ontem por volta das 13 horas e 30 minutos, Itanael Alves da Silva, de 41 anos, foi localizado por policiais civis, preso e recolhido ao xadrez da delegacia de Sarandi. O delegado, doutor Reginaldo Caetano, fala sobre o cumprimento do mandado e da prisão de Itanael Alves da Silva. Ele é foragido, tem contra ele um mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca de Moarama, cuja validade está no sistema até 2049. A família diz que há um contramandado, mas para nós a informação é de que ele era procurado pela justiça e a polícia, nessa situação, não faz muito questionamento. Vai lá e prende e depois verifica. Se houver contramandado, a gente põe liberdade. No caso, a sua equipe cumpriu o mandado e ponto? E ponto. Inclusive, é o que a gente tem feito. Depois que assumimos aqui há 30 dias, esse é o décimo mandado de prisão que a gente cumpre. Semanalmente, a gente tem feito esse tipo de incursão para poder retirar de circulação aquelas pessoas que estão com mandado de prisão. Então, já avançou bastante, né, delegado? Desde a sua chegada, já avançou bastante? É, esse é o papel da polícia. A gente investiga, entrega provas para o Ministério Público e para a Justiça, expede o mandado e esse mandado, se o sujeito não foi preso em flagrante, a gente vai lá e faz a captura. O que é isso?